Foram realizadas pelo PROCON na manhã desta quarta-feira fiscalizações em postos de combustíveis em Governador Valadares. O objetivo foi analisar se o valor da gasolina, etanol e diesel está de acordo com a tabela de preços praticada no mercado. Alessandro Garcia e Flávio Mota acompanharam a iniciativa e a reportagem está aqui. De interesse da coletividade, pode balançar. A fiscalização começou pelo bairro Universitário. Proprietários irresponsáveis pelos postos de combustíveis foram notificados pelos fiscais do PROCON municipal a apresentar uma planilha com justificativa dos preços de venda dos combustíveis aparentemente excessivos. Conforme a Instituição de Defesa do Consumidor, essa fiscalização acontece sem prequear alguma alteração nos valores anunciados pela Petrobras. Na primeira fase da nossa fiscalização, nós notificamos os estabelecimentos para eles apresentarem a nota fiscal de entrada e de saída. E agora nós constatamos os valores praticados no município de Valadares com valor mais elevado do que a média permitida pela ANP. Então, em razão disso, nós estamos notificando mais uma vez os postos para que eles apresentem uma tabela com a justificativa desses valores que estão sendo praticados no município. No mês de agosto, 60 postos de combustíveis de Governador Valadares e dos distritos começaram a ser fiscalizados pelo PROCON e tiveram de apresentar notas fiscais de compra e venda dos produtos. Ainda conforme o PROCON, desse total, apenas dois postos de combustíveis, os dois distritos, não foram constatados preços excessivos e isso conforme a média estadual pesquisada e divulgada pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo. O lucro acima de 20% é considerado um lucro manifestamente excessivo. Então, os postos que praticam esse valor, esse lucro líquido acima de 20%, nós estamos notificando para evitar que haja esse aumento abusivo. Então, os postos têm que apresentar a justificativa sob pena de todas as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. A coordenadora explica que a maioria das reclamações que chega até os canais de atendimento do PROCON é relacionada a preços altamente diferentes no município, inclusive com relação a outras cidades. A gente tem recebido muita denúncia e muita reclamação por parte da população de que os valores em Valadares estão sendo praticados com um alto índice comparado com os municípios ao redor de Valadares. Então, a nossa intenção é proteger o consumidor de Valadares e que o poço não pratique um valor excessivo, que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. E quem está na ponta desse comércio, o consumidor, refém dos valores estabelecidos e praticados, é que sente. A gente não sabe, né, que tem hora que está alta, tem hora que está baixa. Então, a gente fica meio indeciso de qual posto abastecer. Eu mesmo não tenho posto específico, então tem que ficar procurando, né, o mais barato. Prejudicar é claro que prejudica, com certeza, porque no final das contas, quem paga esse trem é nós mesmo, né. O PROCON Regional recebe denúncias tanto pelo e-mail do PROCON.fiscalização, como também denúncias de forma pessoal e caso o consumidor constate algum preço abusivo ou passe por algum constrangimento, né, a gente está de portas abertas e o PROCON fica localizado na rua São João, o número 192, no centro de Valadares, né, a unidade central do PROCON Regional. E por lá a gente recebe denúncia, tanto do consumidor se identificando, como as denúncias anônimas que ocorrem também de forma pessoal ou por telefone também. Ah, coloca aí, Panterinha, por favor, o contato aí, para quem... Isso, o e-mail aí, ó, PROCON.fiscalização.arroba.valadares.mg.gov.br O endereço é na rua São João, 192, no centro de Valadares. Tem que fiscalizar, né, fiscalizar. E tem sempre a reclamação, né, que a gente vai abastecer próximo aqui a governadora Valadares, o combustível está num preço razoável. Chega aqui, ele é mais caro. Ninguém explica isso. Ninguém explica isso.